Onde as suas pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Lerê, lerê E hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem necessário entender Onde as suas pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Lerê, lerê E hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem necessário entender E hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem necessário entender Tem que ser você, sem necessário entender Tem que ser você, sem necessário entender